Eu não sei se lembra que você entrou A namora não você sabia O que você vai sentir do fim E não vai ver o que eu trouxe Mas perder Perder O que eu vou Mas o que eu vou Eu não sei se eu não sei Eu não sei se eu vou Ai coisas que υparem A gente ser pensar em Por mim Eu quero não vai Que é uma emoção De agora Me faz já estar Uma parada de caminhar E você vai pensar em bons E eu ainda não ficar Não terá mais E não terá mais Não é essa diferença, trai o cego e a minha história, não é essa diferença, não é essa diferença. E não é essa diferença, não é essa diferença, a minha vincoreza, pensarei que é o que eu fiz, o que eu fiz? A última vez que eu cantarei a mesma canção é que eu licenziar. Deixa eu ver o que eu posso fazer o que eu posso fazer. É quanto eu penso pop. Certo, certo, certo. Certo, 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 certo. É uma paura que nasce. É uma paura que nasce. Imponderável com fonte da mente Que você perde. E depois... Certo, certo. E depois... Eu em um espaco. E disfug gasp system. A primeira vez que eu penso que vence a informação é. E eu, a confiança e o que eu penso na verdade. É um problema de myself. E eu tenho certeza que vocês moram em mais. Eu amo! Pensar em que o resto feliz do que sentou Não, eu não perdo que uma luta Me conta com o que é rápido Lá de uma diferença Pensar em que o resto feliz do que sentou